de terça pra sábado, tão maravilhosos, Cícero Melo. Olá, fã de esporte. Milhares de torcedores alvinegros acompanharam aqui na sede de General Severiano, no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, a conquista do título inédito da Libertadores da América. Qual é a sensação de ser campeã da Libertadores da América? Incrível, eu estou esperando isso a minha vida inteira e essa taça eu quero dedicar ao meu tio Quim do Salgueiro, que faleceu em fevereiro. Tio, essa taça é pra você. E quero dedicar à minha mãe também. Minha mãe não morreu, mas ela secou muito o Botafogo. Então, mãe, essa taça é pra você. Já caiu a ficha. Ainda não. Tô feliz pra caramba. Pai, eu te amo. Essa taça é nossa. Amigo, qual é a sensação de ser campeão do título mais importante da América? Hoje é o melhor dia da minha vida. Vamos! O Botafogo faz história! Vou devolver pra torcida do Botafogo gritando, é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Tá fácil a vida dos nossos repórteres. O Cícero Belo agora e um pouquinho antes a gente mostrou logo na abertura do Sport Center. O Mendel Bilowski, direto de Buenos Aires, da festa botafoguense também, sendo banhado por cerveja. Aliás, dentro dessa edição do Sport Center, o Mendel ainda deve retornar, retorno triunfal. Não tá fácil... Ah, o Mendel tá no esquema? Tá no ponto? Ah, não vamos perder tempo, não. A gente ia chamar o Gabriel Milito. Mas antes de mostrar o lado perdedor da tarde, voltamos ao lado vencedor. Que isso, Mendelino? Nosso dançarino de tango! Filou boia de torcedor por aí, tomou banho de cerveja. Tá aprontando todas e mais um pouco em Buenos Aires, Mendelino. É isso, é aquele banho de cerveja gostoso, né, Gabriel? Tá um pouco molhado aqui, mas é a festa da torcida do Botafogo. Agora, um lugar um pouco mais tranquilo pra conversar com o torcedor aqui, ó. Agora, baixou um pouco a adrenalina, caiu a ficha, Botafogo é campeão da Libertadores. O que você pode falar nesse momento? Já conversou com a família? Como que foi essa conversa? Já, já avisei, avisei que tô vivo, tá tudo certo. E, porra, a ficha não caiu ainda, a ficha não caiu ainda. Acho que só amanhã, talvez. Ainda tô meio tremendo aqui, anestesiado. Tem nem o que falar. Da forma como o jogo foi, né, aquela hora que teve a expulsão, você pensou, ó, já era? Não, ali... Cadê Mauro César? Cadê Mauro César? Pra falar da gente agora. Sumiu. Aqui no Pimpoca nada não. É, aqui afogou, porra! Mauro César, fala aí agora! Porra, ali... Porra, quando acabou ali a expulsão, eu falei, porra, acabou, vai ser difícil. Mas, porra, 3x1, final de Libertadores, com um a menos, só o Fogão, porra, gigante. É isso aí. E porra, não, porra. Fez história. Falar com o torcedor aqui? Olá, olá. Pra você, quando você chegou aqui em Buenos Aires? É, eu cheguei anteontem, muitas escalas, mas nem se compara o esforço de grande parte da torcida. Gente vindo dos Estados Unidos, da Espanha, tudo pra contribuir um pouco com esse evento, que foi realmente incrível. Antes de ontem, e aí conseguiu dormir até esse jogo, agora você tava imaginando o jogo, foi do jeito que você imaginava? É, dormir tá difícil. Essa semana, acho que nem o torcedor batafoguense dormiu de verdade. Mas o jogo foi incrível, a equipe foi muito bem, a gente tá muito feliz com o título. Pelo sotaque, você é? Do Rio, né? E hoje o Rio de Janeiro tá com? O Rio tá em festa e tá só começando, porque domingo que vem tem muito mais. É, boa. Vai lá. Aqui. E aí? O que que você acha que, como que você acha que tá a festa lá no Rio de Janeiro, a festa aqui em Buenos Aires? A gente pode acompanhar. Eu, eu moro em Toronto, de Canadá. Vim pra cá pra isso. Realizei o sonho da minha vida. Hoje é o melhor dia da minha vida. A festa no Rio de Janeiro deve tá um absurdo, mas domingo eu vou tá no Rio pra ser campeão brasileiro e fazer a festa lá também. Ah, é só o começo agora? Só o começo. Agora abriu a porteira. Quem vai ser campeão brasileiro? Acabou. Acabou até essa feira passada. Acabou? Acabou. Tá glorioso. E mundial? Você tá vendo o jeito que o Raul Marinho tá jogando? Você tá vendo? Tô vendo. Não vai ter como. Tem jeito. Não vai ter como. Aí, eu... Valeu. Botafogo na cabeça. Campeão! É campeão! Fala aí. O Galo deu sorte. Menos um. Era o que se tivesse 11 contra 11, era 5 a 0. O Galo se moviou gastina em Buenos Aires. Acabou a espera. Campeão abandona nos próximos 10 anos. Quarta-feira tem mais. Acabou a espera. Quarta-feira tem mais. A gente é campeão da América, caralho. Vamos! É isso aí. É a confiança do torcedor, é a festa. Botafogo é campeão da Libertadores. Você pode bater no peito, comemorar, vestir o chapéu. Ela... Aqui, ó. É o... Positive Vibration do Botafogo. É o momento de Positive Vibration do Botafogo. Campeão da Libertadores, perra. Muito bem, velho. Fica por aí que você ainda volta nessa edição do SportsCenter. Não acabou ainda, não. Segura mais um pouquinho. É. Botafogo vivendo dias pra lá de intensos, né? E o futuro próximo também será desse jeito. Jogo número na semana contra o Internacional. Valendo o título brasileiro. Diria até que um empate. Aí sim, encaminha o título. Porque duvido que na última rodada contra o São Paulo, no tapetinho do Newton Santos, o Botafogo deixe de fazer os três pontos. E depois, três, quatro dias mais tarde, já tem campeonato mundial de clubes. Não é mole, não. Mas pergunta se o Milito também não queria um calendário cheio desse jeito. Aliás, Milito, tudo bem, colocou o time em duas finais de Copas, as duas Copas mais importantes. Mas hoje demorou pra reagir, né, Milito? Gabriel Milito falando no SportsCenter. Eu acho que vai ser muito difícil que todos os que participamos de esta final da Copa Libertadores encontremos uma oportunidade tão favorável como a de hoje, onde jogamos todo o partido com um jogador mais. Isso é uma grande vantagem que não pudimos aproveitar. Além de essa vantagem de ter um jogador mais, nós fomos ao descanso perdendo 2-0. E isso foi um golpe bastante duro para nós. Nós jogadores saíram a jogar o segundo tempo com a ideia de primeiro marcar gol, que chegou muito rápido. E depois disso, tentar, como eu acho que aconteceu, gerar situações e perigos. Mas claramente, se nos escapou uma oportunidade inmejorável para poder ganhar a Copa Libertadores. Penso que depois do 2-1, já no primeiro tempo com 0-0 tivemos alguns remates para poder fazer gol. No segundo tempo descontamos. E tivemos situações claras para poder empatar o partido. Mas claro, é uma final. Deberíamos ter aproveitado melhor esse jogador de mais. E sobre todas as coisas, não deveríamos ter evitado esses dois primeiros gols. O terceiro já foi diferente porque não quedava tempo. E, bom, o partido estava praticamente terminado. E cerramos uma final vendo a cara da derrota, que é a cara que não queríamos ver. E aí E aí E aí